Já na Câmara de Vereadores de Aracaju, hoje foi mais um dia de votação do Estatuto do Servidor Municipal. Por causa das discussões, das emendas apresentadas, a sessão se estendeu até o início da noite. O projeto foi votado em segunda discussão. Na terça-feira da próxima semana, os vereadores votam em terceira e última discussão.